Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Comigo tudo bem? Meu nome é Ana Cristina e pra você que chegou aqui de paraquedas, já começa aí se inscrevendo no canal, ativando o sininho para todas as notificações e deixando o joinha aí no vídeo, porque vem papo bom por aí, tá bom? Então, gente, pra todo mundo que assistiu o vídeo anterior sobre a descoloração que eu fiz, começando pelo couro cabeludo que abriu tanto que ficou branco platinado, aqui ficou loiro, aqui também ficou bastante claro, tá vendo? Fora o corte químico que eu sofri, porque meu cabelo não era desse tamanho aqui, tá? Meu cabelo não era só isso, eu perdi muito cabelo. Se vocês quiserem, vocês podem assistir o vídeo anterior a esse que eu postei fazendo a mistura do pó descolorante com água oxigenada de 40 volumes e postei eu passando no cabelo e tudo mais. Depois, quando eu enxaguei que fui pentear, tô fugindo cabelo na minha mão. Eu achei que eu iria ficar careca, gente. Pra quem dá pra perceber, o cabelo deu uma melhorada, tá? Hoje eu fiz uma hidratação, lavei com esses produtinhos aqui, ó. Eu comprei no supermercado. Pantene, esse aqui é o condicionador hidrocauterização da Pantene, tá? E o shampoo também, na mesma marca. Pantene hidrocauterização, tá? É, hidrata e ajuda a selar a cutícula instantaneamente. Então, é disso que eu tô precisando. Mas antes de fazer essa hidratação de hoje, né? Eu já, depois do corte químico, eu venho usando essa queratina aqui, ó. Daniele Gold. Tá? Sempre que eu lavo meu cabelo, eu pego... Eu pego ela e dou umas borrifadas assim, ó. Principalmente nas pontas. Onde sofreu mais dano, né? Que foi nas pontas. Então, eu pedi pro meu marido cortar o cabelo. Ele cortou. Deixa eu passar um pouquinho na franja aqui. Ó. Eu tô sempre passando queratina pra ajudar o cabelo a recuperar a massa capilar, tá? Aí, ó. Queratina líquida Daniele Gold. Tá? Reparação. É, queratina líquida. É, reestruturação e reparação intensiva. Queratinização capilar. Tá vendo? Isso aqui, gente, é uma coisa maravilhosa. Outro produto que eu não fico sem ele dentro da minha casa e tá me ajudando muito a recuperar meu cabelo é esse baratinho aqui que todo mundo ama e ninguém fica também sem ele. Quem sabe? Quem trabalha? Quem trabalha não. Quem tem cabelo comprido e às vezes lida com esse tipo de coisa como esse corte químico que eu sofri tem amasterol dentro de casa e tem vários tipos de amasterol. Esse aqui é sem parafina e silicone indicada para coaxe. Ou seja, você não quer usar shampoo por exemplo, meu cabelo tá detonado, né? Eu não quero usar shampoo porque o shampoo agride muito o cabelo. Esse e amasterol ele vai me servir como shampoo porque eu posso aplicar ele na raiz do cabelo fazer uma massagem na raiz e nos fios todos deixar por alguns minutos e depois enxaguar. Creme multifuncional com babose de panthenol vocês querem mais o que, né? Mas na hora que eu vi que o meu cabelo tava daquela maneira né? Caindo muito eu desesperei entrei entrei no mercado livre, gente. A única coisa que eu lembrava era desse produto aqui, ó. SOS Reconstrução em 5 minutos da Forever Lease Profissional Anti-emborrachamento Reconstrução instantânea em 5 minutos Força e elasticidade pré e pós-química Entendeu? Então assim ele tem ômega 3, 5 e 6 colágeno hidrolisado e córtex Então eu usei isso daqui ontem e hoje eu já fiz uma hidratação com outra máscara de hidratação e eu coloquei uma tampinha de Bepantol Derma e uma tampinha de glicerina foi só o que eu usei e eu usei esse shampoo aqui com esse condicionador e quando eu fui usar o condicionador eu coloquei um pouquinho de vinagre de maçã Tá bom? Eu tô cuidando do meu cabelo e se Deus quiser em nome de Jesus Deus vai me ajudar a salvar meu cabelo não que o meu cabelo esteja caindo ele não está caindo tá? Eu cortei não não tive pena de cortar é claro que a gente fica meio assim mas não tive pena de cortar mas o cabelo tá aceitando de boa os produtos que eu tô passando nele principalmente a queratina e esse produto aqui ó SOS anti-emborrachamento da Forever Liz eu comprei e veio pelo Mercado Livre agora eu vou mostrar pra vocês mais duas coisinhas que chegaram pra mim hoje eu até falei pro rapaz que veio me entregar falei assim o Mercado Livre já até conhece meu endereço minha casa tudo tudo já vem direto e entrega eu gente eu não sofro com problema de correio pra entrega de Mercado Livre não tá? eles entregam direitinho na data certinha pra mim então eu vou abrir aqui a caixa e vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei claro eu comprei pra depois que meu cabelo melhorar né eu testar esse produtinho aqui deixa eu deixa eu dar uma abrida aqui porque não seja não vai ver né esse produto aqui ó Keraton Shine Mask na cor cobre olha a cor que tá meu cabelo é uma máscara matizadora hidratante trata e colore intensifica e reaviva a cor dos cabelos olha aí eu só vou usar 300 gramas eu só vou usar depois que meu cabelo melhorar né eu iria passar aqui um pouquinho nessa mecha branca pra ver o que acontece mas eu tô com medo né de usar e depois o cabelo não aceitar não sei gente eu não sei nem como é que usa tem que ver né para cabelos louros castanhos claros acobreados e ruivos tá vendo aí meu cabelo tá em cima tá platinado gente tá uma coisa de doido tá uma coisa maluca por quê porque eu fiz uma coisa errada ao invés de passar o pó descolorante pra cabelo e água oxigenada começando pelas pontas eu comecei por aqui eu senti o meu couro cabeludo se quentando muito parecia que tava fechando eu ainda tinha que passar aqui aí eu não tava nem ligando pra quentura daqui eu queria que o preto saísse daqui então o que acontece eu peguei quando fui enxaguar que eu vi que abriu aqui uma tonalidade clara o preto saiu ficou um ruivo acobreado eu peguei fiquei toda feliz mas quando eu enxaguei que vi a situação não gostei não gente olha gente ele é uma melequinha aqui ó uma pastinha olha eu vou testar só nessa mexinha aqui só pra ver o que acontece eu não sou brincadeira não gente eu sou e eu gosto de aprontar viu eu não sei como é que faz isso eu acho que isso aqui é um matizador eu acho que tem que enxaguar não sei eu quero saber que cor que vai ficar aqui ó isso é um matizador só vou botar só aqui gente daqui a pouco eu tiro que eu acho que não vai pegar viu tá vendo o cabelo como é que tá ó ó o cabelo ainda tá emborrachado gente tá bem emborrachado viu olha aí ó não posso passar nada nem matizador nem tonalizante nem tinta tá olha aí ficou da cor desse aqui tá vendo aí pode comparar ó eu não sei como é que usa isso livre de amônia silicones oxidantes ou seja não tem água oxigenada nem sulfato nem parabenos petrolatos etanolaminas e propilenos quer dizer ele não tem nada disso é apenas um matizador então eu passei um pouquinho aqui e vamos ver que bicho que vai dar né só que tinha que usar de luva né gente porque sinceramente né o dedo da gente fica olha eu tô passando um pouquinho nessa pontinha aqui é um matizador ó um matizador não tem oxidante não tem amônia e olha bem a cor que ficou da cor daqui quero ver o que que vai acontecer com esse cabelo aqui vou deixar de um pouquinho enquanto isso eu vou apresentar pra vocês outro produtinho que chegou também pra mim eu já tinha encomendado logo logo que eu tive o corte químico lembrei disso aqui isso aqui salva cabelo viu salva cabelo mudou a embalagem mas continua a mesma coisa reconstrução capilar 3R kit de cauterização capilar geléia real queratina e creatina para cabelos fragilizados hidratação maciez e brilho intenso até 4 aplicações do que que eu tô falando gente é da queramax o kit de cauterização que vem com carga máxima de queratina eu vou abrir aqui pra vocês verem o que que vem dentro dessa caixa aqui só que eu não sei se eu posso usar né vem um shampoo reconstrução capilar shampoo anti resíduo vem caraca botaram né botaram embalagem totalmente diferente a divisa até de ler geléia real mais creatina mas que mais queratina ó vem mais esse aqui caramba mais esse aqui ó e vem esse a carga máxima de queratina vocês não tão conseguindo ver vem a carga máxima de queratina que é essa aqui ó tá aí depois que você aplica a carga máxima de queratina você não enche a água você vem e aplica vem dois sachês olha aqui dois sachês de reconstrução capilar defrisante selante e living olha aí quando eu sofri o corte químico foi a primeira coisa que eu lembrei de comprar foi isso aqui e hoje o mercado livre me entregou claro eu vou esperar um pouco né o meu cabelo dá uma melhorada pra eu fazer aqui essa reconstrução aqui junto com esse com essa máscara matizadora hidratante veio esse antissépico com pantenol esse bagulhinho aqui pequenininho que eu não sei eu não sei pra que que serve né álcool em gel antissépico com pantenol eu não entendi pra que álcool em gel deve ser pra mim usar na minha mão né com pantenol porque no cabelo eu não vou colocar álcool em gel não sou maluca então gente foram esses produtos que chegaram hoje mas o que eu estou mesmo interessada em usar é esse aqui o anti-emborrachamento que reconstrói em 5 minutos e dá força e elasticidade na pré e pós química então eu estou usando esse aqui também mas hoje eu não usei tá hoje eu não usei hoje eu fiz uma hidratação com aquela máscara da Forever Lys a 10 em 1 mega power hashtag mega power 10 em 1 da Forever Lys com uma tampinha de de pantoderma e uma tampinha de de glicerina tá gente lavei com esse shampoo aqui né que eu mostrei pra vocês aí shampoo mais uma vez eu vou mostrar shampoo hidracalterização da Pantene e depois coloquei usei a máscara né que eu fiz preparei a máscara com uma tampinha de bepantoderma e mais uma tampinha de glicerina deixei agindo 10 minutos depois enxaguei e misturei um pouco do condicionador também da Pantene hidracalterização com vinagre de maçã e apliquei daqui pra baixo não precisei nem pintear o cabelo o cabelo ficou macio ficou suave ao toque então ninguém precisa ficar falando que o meu cabelo é cabelo de palha que aqui não tem nenhuma palha tá meu cabelo tá sendo bem tratado eu acabei de aplicar queratina olha a maciez que esse cabelo tá ó então é isso aí esses são os produtos que eu comprei tá e os produtos que eu tô usando no momento o produto que mais tá me ajudando é a queratina líquida daniele gold queratina reparação tá reestruturação e reparação intensiva queratinização capilar tá vendo aí então toda vez que eu lavo meu cabelo ou mesmo não lavando antes de dormir eu borrifo aqui um pouco de queratina e o cabelo ó tá aceitando de boa tá eu tô conseguindo recuperar meu cabelo só com a queratina e esses produtinhos que eu mostrei vocês fora esse que chegou agora né que eu ainda não usei esse aqui esse aqui é apenas um matizador tá eu quero testar ela aqui depois eu vou enxavar vou ver se ficou se ficar né se não danificou se não cair eu passo aqui nesse branco aqui pra ficar da mesma cor daqui ó eu amei essa cor eu amei eu adorei essa cor essa cor aqui ficou show de bola pra mim eu amei demais então eu tô esperando meu cabelo dar uma melhorada pra eu tonalizar usar esses produtinhos ainda tem uma tinta pra chegar tinta não tonalizante né pra chegar que eu comprei no mercado também eu já tô comprando as coisas tudo gente porque eu sei que eu vou que o cabelo vai melhorar rapidinho e eu vou conseguir fazer meu cabelo ficar todo dessa cor aqui ó ruivo 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 ó meu cabelo vai ficar dessa cor aqui tá vendo aí agora se ficarem pegando muito no meu pé me chamando de loira disso daquilo que eu fiquei feia de loira aí eu vou pintar meu cabelo de loiro de verdade porque eu não sou a única mulher a ficar loira na vida tá tem muita loira platinada por aí tem muita loira oxigenada por aí tem muita loira de farmácia loira de salão porque que eu não posso meu bem o cabelo é meu e o dinheiro também não é seu é do bolso do meu marido e até agora ele não tá brigando não falou nada ainda ajudou a cortar meu cabelo e eu pedi e ele cortou porque ele viu que eu não tava satisfeita falei cabelo comprido tem que ser cabelo tratado então vamos tratar desse cabelo pra ele poder voltar a crescer bonito macio maravilhoso olha como é que tá aqui branco ó olha como abriu isso aqui então eu aconselho a vocês não fazerem isso tá cabelo não deu certo não quer sair a cor preta você quer sair do preto quer sair do castanho quer sair do preto azulado gente pelo amor de Deus não faça esse negócio em casa procura um profissional de verdade um salão onde você tem um profissional de verdade pra te ajudar tá não é profissional que pega teu cabelo e vai meter a tesoura em tudo não porque se eu fosse no salão eles iam cortar aqui ó ó mas eu não eu seguro ó eu seguro meu cabelo e puxo porque meu cabelo ainda tá forte meu cabelo não tá tão fraco assim não tá não tá cabelo de palha não meu cabelo tá muito muito bom ó ele só deu uma uma boa queda mesmo foi nas pontas foi onde meu marido cortou então esses foram os produtos que eu comprei espero que vocês tenham gostado tá da dica aí nada de cortar cabelo tipo Joãozinho curtinho ai tô desesperada vou cortar meu cabelo bem no ombro bem na orelha pra poder porque eu porque eu tô triste porque eu eu estraguei meu cabelo não cronograma capilar tá faça hidratação urmectação reconstrução use esses produtinhos baratinhos tá use a queratina daniele gold toda vez que for lavar o cabelo procure não lavar muito seu cabelo com shampoo procure lavar com produtos que é liberados para low pull e no pull esse aqui é coaxe né coaxe são produtos que podem ir na raiz do cabelo esse aqui e amasterol tem quatro tipos de amasterol tem esse aqui que é pra hidratação e proteção e brilho tem o de reconstrução tem o de tem outro de queratina e tem um outro um outro na farmácia que eu esqueci agora o nome mas eu ainda vou comprar aqueles outros três vou ficar com os quatro vidrinhos de amasterol em casa porque só com os amasterol que você compra você faz o cronograma capilar completo compre também óleo de coco óleo de rícino que é muito bom para reparar as pontas e encorpar as pontinhas do cabelo é o que eu estou usando também tá compre óleo de rícino óleo de coco óleo de coco você pode aplicar na raiz fazer massagem e aplicar no couro cabeludo use bastante babosa no cabelo tá na raiz e nos fios o gel da babosa batido no liquidificador e coado porque se você não coar fica cheio de pontinhos brancos no seu cabelo aí as pessoas pensam que é caspa ou que é lêndia então é melhor você bater no liquidificador o gel da babosa e coar tá bom então esse foi esse foi o vídeo de hoje com as minhas dicas aí para quem sofreu corte químico e estou aqui tentando batalhando para poder recuperar meu cabelo tá bom um grande beijo fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau tchau